De lá na Veneza, vai ter no ar. Já pensou em encontrar um escorpião em casa? Pois é, essa situação tem sido vivida pelos moradores aqui da rua Melício Soares, na Veneza 1, aqui em Aracaju. E eles culpam esse terreno baldio aqui, o proprietário não faz a capinagem. Tanto esta casa quanto esta, os moradores já encontraram escorpiões. E aqui tem até bebê. E aí o proprietário está se sentindo prejudicado e chamou a cidade alerta. Como é que é? Quantos escorpiões já foram encontrados? Rapaz, todo dia aqui a gente encontra escorpião, a gente se acorda de manhã cedo, é cheio de cobrinha aqui dentro e escorpião na parede. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, escorpião? Todo dia. Hoje mesmo já matei um, já joguei lá pro fundo. Todo dia a gente matei um escorpião, minha óculos que vem daí do terreno. A gente fala com ele, que é o dono ali, ele diz que ia limpar, então hoje não impô. Então hoje não impô. Só fica só dizendo que ia mandar passar a máquina, passar a máquina, cheio de cobrinha, pode ver ali atrás, cheio de cobrinha, vrido. O dono do terreno, seu vizinho? É, mora ali, a gente fala com ele, ele se faz que não vai fazer. Mas prejudica ele também, que o escorpião leva pra casa dele. É, prejudica, ele passa aí e vê a gente limpando. Ontem mesmo eu não vou limpar toda vez aqui. Aí ele acostuma. A gente fala com ele pra ele limpar. Ele nem vem aqui, nem limpa, nem nada, nem vem no terreno. Deixa aí o terreno. Todo dia escorpião aí na parede, você encontra aí, todo dia. De manhã cedo, pra você antes de dormir, você tem que olhar as paredes. Que é escorpião todo dia, minhoca, ali atrás, cheio de lixo, é vrido, é copo, um bocado de coisa lá, hein. Ah, bom, essa é a situação? Olha só que coisa. O terreno realmente precisa de uma limpeza, não é? Porque escorpião, segundo ele, todo dia mata escorpião aqui e do jeito que tá a situação, não pode continuar. Mas você já conversou com ele? Já, eu conversei com ele já um bocado de vez, já, pra ele limpar o terreno, ele não limpa. Nem limpa e nem faz nada. Diz que ia mandar passar a máquina hoje e amanhã, hoje e amanhã, até hoje nunca passou aí a máquina. Todo dia nós falamos com ele, toda vez que eu passei, tá difícil. E aí, portanto, rua Melisse Soares, no bairro Veneza 1, a situação é essa. Tem medo escorpião, comadre? Olha, não, ser picada, Deus me livre, papai lá no João Alves, não. Já encontrou muito por aqui? Já, dedicado na cama do meu filho. Meu filho todo dia vê um perto da cama dele, da cama.